Contigo aí. Ô Stanley, nós temos imagens, né? Vamos colocar as imagens aí. Três crianças, olha lá. Elas passavam de bicicleta do lado da... Olha isso, Stanley. Não vejo, não. Três crianças trafegavam de bicicleta ao lado da carreta. Elas foram socorridas, levadas para o hospital, mas passam bem, infelizmente. Mas é uma irresponsabilidade do motorista, né? Olha ali. Tá lá. Não vou ver, não, rapaz. Meu pai do céu. E bicicleta é assim, né? De uma hora para a outra você perde o equilíbrio e acaba caindo. Felizmente, a carreta seguiu, né? As crianças caíram ali, mas foi só aquele tombo mesmo da bicicleta. Não teve nenhuma colisão ali com a carreta. Por pouco, né? Foi por muito pouco mesmo. Questão de centímetros, ó. Centímetros. Acabou já o VT, ô Beto? Então tá. Olha só. Eu não gosto de ver. Eu não vejo. Eu não gosto de ver. Eu sou tão emotivo que quando me contam uma piada mal contada eu choro, ao invés de rir. Vai, Thiago. Isso é porque eu não te contei minha história. Eu sou tão emotivo. Thiago, presta atenção. Você tá no delay muito grande de Teradek aí. É. Eu sou um cara tão emotivo que se me contar uma história mal contada eu choro. Tudo bem? Bom demais.